Bom, galera, continuando o nosso vídeo algumas horas depois, né, já amanheceu, final de tarde, começo de noite do dia seguinte, o marco finalmente começou, tá aqui, já nasceram dois, e a gente vai atualizando pra vocês aí conforme for passando. Não sei se é macho ou fêmea, mas nasceram dois filhotes, os dois estão muito bem, e é isso, a gente vai atualizando pra vocês aí conforme for nascendo os outros filhotes aqui, beleza? Então é isso, tamo junto. Fala, galera. Bom, continuando o nosso making of aí, o nosso mini vlog do parto aí, já são 2h33 da manhã, nasceram 4 filhotes até agora, vamos tentar filmar aqui pra vocês, que bonitinho. Beleza? Oi, filha, se quer aparecer no nosso vídeo, tem que aparecer nesse personagem principal, beleza? Então, gravando mais um pedacinho pra vocês do parto, pra vocês terem só um gostinho de como é que é, beleza? 2h33 da manhã, como eu falei. A barriga tá enorme, esse parto deve acabar lá pras 5, 7 da manhã, então bora maratonar. Bom, tem muita coisa pra rolar ainda. Até agora, são 2 fêmeas e 2 machos, todos Merlis, tá? As 2 fêmeas são Lilac e Merlis, e os 2 machos, eu não tenho certeza, mas me parecem chocolate Merlis, tá bom? Então vamos aguardando por enquanto, e é isso. Atualizando vocês, gravando de pedaço em pedaço. Daqui a 1h30, 2h, eu gravo mais um pedacinho. Bom, galera, é... Fate muito ruim do vídeo aqui, são 8h e alguma coisa da manhã do outro dia. E eu acabei dormindo um pouco aqui, já não tava mais aguentando dormir aqui mesmo, ó, tá vendo? Dormi do lado da cachorra, eu tava aguardando do lado dela, fechei o olho um instante, acabei dormindo e o pior aconteceu. Né, a filhote nasceu, a Apple mande primeira viagem, não abriu a bolsinha, né, a placenta ali. E o filhote acabou se afogando dentro da própria placenta, porque não abriu. Ela saiu de dentro da cadela e ficou dando a placenta, então a filhote se afogou. Aí era uma fêmea, né, provavelmente a fêmea mais bonita da ninhada, olha aqui que cadelinha linda. Olha, tá vendo? Uma mancha branca linda no pescoço, que se estendia por todo o peito, tá vendo? Uma eslovinha branca. A fêmea é linda, galera, a fêmea mais bonita da ninhada. A fêmea é mele também, lilac mele, linda. Infelizmente aí o cansaço me venceu, eu não tava acordado na hora que saiu e ficou ali dentro da placenta. Já tava até gelada na hora que eu peguei. Tentei reanelar aqui, fiz todo o procedimento possível aqui, mas a gente não conseguiu trazer de volta, porque provavelmente passou bastante tempo aí e é difícil, né? Então, tô triste pra caramba, porque, pô, tô a noite inteira aqui nessa peleja pra perder um filhote por um descuido de, sei lá, 20 minutos. Então, é muito ruim, mano, é muito ruim mesmo. Uma pena, principalmente pela cadelinha, né, pela filhotinha, pela vida que se perdeu. E uma pena mais ainda pelo esforço, né, que a gente tá aqui desde, pô, desde ontem à noite. São mais de 12 horas já e é isso. Então, aqui vamos, já já eu gravo o final pra vocês. Bom, galera, agora eu acho que o parto acabou realmente, né? Pode ser que ainda saia mais um filhote aí, mas a princípio acabou. São 9h15 da manhã, beleza? E, mais uma vez, foram 9 filhotes, no total, 8 merlis e 1 sólido. Infelizmente, a gente perdeu uma merlis linda, a mais bonita da linha de uma fêmea merlis. Nasceu, a gente não deu suporte. A cadela, mãe, aí, de primeira viagem, não abriu, não rompeu a placenta e ela acabou se afogando no próprio líquido amniótico. É uma pena eu dormir, assim. Tava aqui com ela, obviamente, mas peguei naquele sono de muito cansado, né, sem dormir. E é uma pena mesmo, mas são coisas que acontecem aí na criação e a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas é muito ruim, galera, é muito doloroso. De qualquer forma, foi um parto relativamente tranquilo, deu trabalho, mas foi um parto relativamente tranquilo. É isso, galera. Uma ninhada com pouca variabilidade de cor, né, mas com muitos cães com a marcação merlis. 90% da ninhada merlis, o que é muito legal, né, então, é isso. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido aí, ó. Eu vou gravar aqui de finalzinho aqui a cadela amamentando. Eu espero que vocês tenham curtido, comenta aí qual você mais gostou, por quê. Deixa o seu salve aí. Esse vídeo aqui foi cansativo de fazer. Eu nunca tinha feito um vídeo assim, mas é o dia a dia, né, galera, é o nosso mini-vlog. Tamo junto aí, vou mostrar a molecada pra fechar. Pra fechar o nosso mini-vlog aí com chave de ouro. Beleza? Tá aí a nossa mamãe do ano. Minha filhotada. Eu espero de verdade que você tenha curtido o nosso vídeo aí. Deixa o seu comentário. Tamo junto sempre. O Rio no Boquênio, produzindo qualidade. Tem umuel. documentário. Tem um carbed diplomático. Não é um geral.